Mais uma semana do GANIMI e essa semana de votação importante, principalmente para o micro e pequeno empreendedor, que ele está sofrendo muito agora por conta da crise, sem recursos para pagar seus funcionários, para pagar fornecedor, pagar conta de luz, pagar o aluguel, um crédito, um fundo para permitir crédito mais barato para esses micro e pequenos empreendedores. Aprovamos aqui na Câmara essa semana, nesta quarta-feira. Outra vitória importante essa semana foi a não votação, na verdade, retirada de pauta do PLP 34, que iria fazer confiscar, tirar dinheiro das grandes empresas para emprestar para o governo. Um projeto ruim de todas as formas. Ruim para o empresário, aquele que quer investir no Brasil, afastando investimentos do Brasil. Ruim para o trabalhador que vai perder emprego, vai ter muito desemprego por causa disso. E ruim também para o governo, porque, afinal das contas, a gente vai pagar mais caro por esse dinheiro que a gente não precisa, porque o governo não consegue pegar dinheiro de outras fontes mais baratas que essa que estava prevista nesse empréstimo compulsório. É hora de combater a crise e não nos afundarmos cada vez mais nela. E nesta quinta-feira votamos um projeto importante, um fundo de assistência social dos estados, municípios e do Distrito Federal. Dinheiro parado, estava ali parado, sem ninguém usar, porque a gente está permitindo que ele seja usado agora no enfrentamento da crise, da pandemia do coronavírus. E essa semana tivemos várias lives, mas uma live especial com o secretário de Políticas Econômicas, Adolfo Saxida, do Ministério da Economia. Falamos aí sobre como o Brasil enfrentar a crise, perspectivas para 2020, 2021, futuro do Brasil, e também um pouquinho sobre o resultado de 2019. E essa foi mais uma semana do GANIMI. Para saber mais, continua aqui no vídeo para acompanhar a nossa agenda. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti